Olá, vamos ao nosso vídeo de hoje, fazendo café. E hoje é o dia que a gente vai perder inscritos, com certeza. Vamos falar sobre pseudociências, principalmente ufologia. Bora! Bom, o negócio é o seguinte, deixa eu pegar o pó aqui, vou acender aqui o fogo, e deixa já o pó preparado aqui. Por que eu chamo ufologia de pseudociência? Já sei que vai ter muita gente aí dizendo que não, mas tem ufólogo sério, tem ufólogo correto. Gente, não existe uma cadeira dentro da universidade, tá? Chamada ufologia. Existe astronomia e existe também o Instituto SETI, que é o Instituto americano lá nos Estados Unidos, que é uma organização não governamental, uma organização tipo a SONIR, tipo a Planetary Defense, dentro da Planetary Society, que ela vive de fundos gerados por colaboradores, assim como astrônomos amadores, assim como pessoas que ajudam a organização. Ou seja, ela não utiliza dinheiro do povo, né? Então o programa SETI é um programa sério que busca vida inteligente em outros planetas através de ouvir o tempo inteiro emissões de rádio, né? É muito famoso aquele sinal UOL. O UOL no sentido de caramba, nossa, né? Então esse sinal UOL foi confundido durante muito tempo. Essa história é contada naquele filme Contato, que foi um livro do Carl Sagan, e foi transformado em filme. Eu recomendo a vocês tanto o livro do Carl Sagan quanto ao filme, que é muito interessante e explica a história daquele sinal UOL, o que é que ele era. Então, quando eu falo que Ufologia é pseudociência, é porque ela quer ser ciência, tá? E a Ufologia não prova nada. A Ufologia não te prova a existência de vida. Você não pode falsear, tá? Você não pode falsear aquilo que você não sabe. Como é que você vai falsear a ideia de vida inteligente? Você vai estar supondo um criacionismo. Se você está falando em Ufologia, você está falando que você vai estudar UFOs, objetos voadores não identificados. Existe uma parte da astronomia para isso, que são as pesquisas que fazem. Você tem a cadeira de Astronomia, tem a cadeira de Astrofísica, e nessas cadeiras você tem os estudos de como buscar vida inteligente fora dos planetas. Existem vários telescópios espaciais, como o Hubble, tem vários observatórios terrestres com telescópios apontados para o céu em busca de exoplanetas. Existem várias sondas buscando algum sinal de possível vida bacteriana na atmosfera de vários planetas, na atmosfera de Vênus e Marte, em vários locais. Então, Ufologia não é uma cadeira científica dentro da universidade, gente. Aprendam isso, tá? Entendam isso. Eu já sei que vai ter hater, vou perder inscritos, mas essa é a minha posição, e isso é o que eu acho, isso é o que eu tenho na minha cabeça. Eu sou cético duro, vocês já me conhecem. Não adianta me dizer que é ciência milenar, como já me disseram, já tive essas opiniões, sem citar nomes aqui, de que a acupuntura é uma ciência milenária, e por isso deve ser levada em consideração, deve ser levada a crédito. A acupuntura é pseudociência, sim. É a cultura milenar? É. Mas é de um tempo onde as pessoas morriam de febre amarela, morriam de tuberculose, porque não tinham vacinas. Se tentava curar com raízes, com plantas, que tem, sim, algum componente que pode ajudar a cicatrizar, mas não cura. Tem que ser antibiótico, tem que ser remédio, feito em ambientes propícios para isso, como a Fiocruz, no Rio de Janeiro, como o Instituto Butantan, lá em São Paulo. Então, gente, cuidado com essas pseudociências, tá? Então, ó, voltando ao assunto, ufologia é pseudociência, não é ciência. Ok? Combinado? Era esse o assunto de hoje. A água já está fervendo aqui. Eu vou fazer o café, terminando aqui, né? Eu primeiro apago a água, ó. Eu queria lembrar para vocês, enquanto eu termino, o seguinte. Amanhã, hoje é domingo, né? Amanhã, na segunda-feira, nós vamos ter uma live no meu canal aqui, com o representante, justamente, da Sonier, o Cristóvão Jacques, que ele, ele é o representante da organização que busca asteroides potencialmente perigosos e prepara defesas para a Terra. Existem já nos Estados Unidos vários procedimentos para desviar esses asteroides potencialmente perigosos, caso eles apareçam, porque não existe nenhuma vista, por enquanto. Nem o famoso Apophis, né? O Apophis já foi considerado fora de perigo para nós. Ele não vai, não é, não oferece mais risco para nós. Ele é potencialmente perigoso, mas não oferece mais o risco. Então, fechando aquelas minhas famosas cinco mini-aulas que eu sempre cito aqui, né? Sobre defesa planetária, da qual eu tenho orgulho de fazer parte e ser membro, membro no sentido voluntário para divulgação, certo? Então, nessa segunda-feira, não percam, vai ter essa live, eu convido a todos que quiserem assistir, todos os meus inscritos, pessoal da resistência científica também. Vamos prestigiar a presença do nosso amigo, do nosso grande cientista, o Cristóvão Jax, aonde ele vai dar muitas explicações sobre como funciona a SONIR no Brasil. E, antes que vocês me perguntem, por que eu não sou voluntário de uma organização brasileira e sim de uma americana, é porque a SONIR, ela aceita voluntariado, mas de astrônomos amadores que tenham observatórios grandes em casa, observatórios potentes, né? O voluntariado da SONIR é complicado, não é bem assim, você pode ajudar, se quiser, financeiramente, aquela coisa, mas você, para ser voluntário ali, você tem que ter equipamento. Ele vai explicar tudo isso para vocês na live. Já na Planetary Defense americana, você pode ser voluntário divulgador, você pode fazer o que eu estou fazendo, como eu divulguei as mini-aulas, eles te dão material para divulgar o trabalho deles, eles te ajudam, eles te permitem você colocar as animações que eles usam e não te dão strike, isso é que é interessante, entende? Eles ajudam a você e eles pedem, mandem o vídeo para mim, eles dão sugestões, você manda o vídeo editado e eles mandam sugestões, olha, melhora isso, melhora aquilo, entendeu, gente? Então, meu café está pronto, eu vou editar esse vídeo agora, assinem o canal, inscrevam-se nos canais da Resistência Científica, um abraço para todos e fui! e vou editar! e aí, e aí, e aí, Obrigado.